Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Sextou com o SD? Sul-Americana? Sorteio da Copa do Mundo hoje? Será que vem reforços no Inter? E outras coisas mais que agora eu tô sem criatividade pra pensar. Então, tu vai deixar aqui o Sextou com o SD nos comentários, já agora pra não esquecer, beleza? Vamos falar do Inter, gente, que hoje deve ter o dia bastante movimentado, porque é basicamente o último dia útil pra escrever reforços na Copa Sul-Americana. O Inter precisa enviar a lista até domingo, tá? Então, se quiser escrever tem que botar no BID, o BID da CBF trabalha até as 7 da noite. E vamos ver se o Inter consegue agilizar os seus reforços pra disputa da competição continental. E também saída de jogadores, né? Vamos falar sobre isso. E muito mais. Antes, like no vídeo, te inscreve aí no canal agora. E não esquece que esse vídeo tem o apoio da One X Bet, sorteio da Copa do Mundo hoje, como eu disse, né? Já tem que estar lá por dentro das seleções, né? Vai ter amistosos, tem repescagem ainda por acontecer. Tem alguns jogos importantes espalhados pelo mundo. E claro, finais dos estaduais no sábado. Então, já te cadastra pra ganhar o bônus de 100% no teu primeiro depósito e no teu primeiro cadastro com o cupom COLARREPORTER. O link tá no primeiro comentário fixado. Eu quero começar falando, gente, sobre saídas, tá? Primeiro, sobre Carlos Palacios. Eu tenho falado aqui há bastante tempo sobre a saída e a possibilidade dele procurar um novo clube, que o Inter já liberou, que o Inter entende que o Palacios não se adaptou e que vai ser uma adaptação muito difícil durante o ano. Acompanhando os treinos do CT, o relato que eu posso passar é o seguinte. Ele é um cara muito introspectivo. É um cara que não tá bem ambientado, tá sempre de cabeça baixa. Quando tava lesionado e tava fazendo a recuperação, né? Corria de cabeça baixa pra não olhar muito pra imprensa, pros outros companheiros. É um cara que a gente vê que tem alguma qualidade. Ele não é um morto, é fato. Ele tem alguma qualidade. Ele fez bons jogos na reta final do ano passado. Mas acho que o Inter já desistiu de tentar retomar com esse jogador. E o interessado é o Vasco da Gama, né? Que tá virando uma sociedade anônima do futebol agora, né? Uma SAF. E deve ter um investimento maior. O ponto é, o Vasco, hoje, ele não tem condições de arcar com 100% do salário do Palacios. Que é na casa dos 200, 300 mil reais por mês. Lembrando, ele veio lá do União Espanhola do Chile, né? O Inter pagou cerca de 2 milhões de dólares por esse jogador em um contrato longo, né? O Inter tem muito tempo pra pagar. E possivelmente vai pagar enquanto ele não estiver aqui, né? Então, é uma tentativa que não deu certo do chileno. E agora o Vasco tenta a contratação desse jogador. Ainda não está concretizado. Porque falta um acordo com o Inter e o Vasco, né? Ah, vai pagar a parte do salário? Não vai pagar? Ah, vai abrir mão do salário? Como é que vai ficar essa situação? Mas o fato é que o Palacios pode jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E ser adversário do Grêmio, por exemplo, né? No Campeonato Nacional aí, de um menor escalão. Jogando pelo Vasco da Gama. Que não deixa de ser um gigante também do futebol brasileiro. Quero falar agora também, gente, sobre o Vinícius Tobias. Porque essa notícia me irrita um pouco, tá? Porque ele não estava pronto pra jogar no Internacional, né? Há três meses atrás. Que ele estava vendido pro Shakhtar, que era jovem, que era magrelo demais. O cara foi vendido ao Real Madrid hoje. Na verdade, emprestado pro Real Madrid com opção de compra. E aí, entra o Internacional. Porque, apesar de tudo, o Inter ainda tem direitos econômicos em cima do Vinícius Tobias. Lateral, direito, 18 anos de idade. Tratado por muitos como um fenômeno, né? O empréstimo do Shakhtar pro Real Madrid é sem custos, né? Naquela pegada dos jogadores que estão na Ucrânia serem liberados pra jogar aquela coisa toda. O empréstimo do Tobias é de dois anos. É o Real Madrid que pode até fazer a compra de forma antecipada. Mas a tendência é que fique sempre pro final do contrato. 18 milhões de euros. É o passo fixado do Vinícius Tobias no Real Madrid. O Inter tem direito a 20% deste valor. E mais 4% do direito de formação, né? Da taxa de solidariedade da FIFA. Então, por isso, o Inter tem direito ao todo de 24% se o Real Madrid exercer o direito de compra. O que dá hoje, né? 4 milhões e 300 mil euros. Seria o que o Vinícius Tobias colocaria de grana no cofre do Internacional. Tomara, né? Que consiga jogar no Real Madrid. Torso por ele. É um belo garoto. Cara de boa cabeça também. E que outros Vinícius Tobias não se repitam no Inter, né? Que o Inter possa vê-lo jogar no Beira Rio antes de vender, né? Sei que a situação financeira era difícil, né? Ele foi vendido por cerca de 8 milhões de euros lá pro Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então, se a gente somar 8 mais 4,3, esse negócio passa aí aos 12 milhões de euros tranquilamente por um jogador que nunca atuou no profissional, né? Então, é um valor significativo. O Inter não podia abrir mão e acabou tendo que vender. Mas serve o alerta, né? Pô, será que não tem outros aí na base? Será que o Taúl Lara não poderia jogar? Será que o Lucas Ramos não poderia jogar? Enfim. Ah, não sou um bom. Não sei. O Tobias falava a mesma coisa. O cara tá chegando ao Real Madrid, que é um dos maiores. se não o maior clube do mundo, né? Então, fica aí o parabéns ao Vinícius Tobias e o Inter de olho em possíveis valores que podem entrar no caixa. Vamos falar sobre reforços agora, gente? Sem antes de dizer que esse vídeo tem apoio da IGS. Quer comprar teu Playstation 5, teu console novo? Quer vender teu console? É com eles. Link na descrição aqui pra que você possa fazer o orçamento tanto em Canoas quanto em Sapucaia do Sul. Carlos De Penha. Jogador de 30 anos, uruguaio, com nacionalidade italiana, está chegando ao Internacional. O Carlos De Penha... A informação foi publicada ontem pelo portal UOL, né? E eu levei... Olha, um bom tempo ontem à noite pra confirmar essa informação, tá? Mas me disseram o seguinte. O Carlos De Penha, ele tava fechando com o Vasco. Ele tá saindo do Dinamo de Kiev. Ele viria emprestado. O Vasco tava até redigindo o contrato já. Só que o Medina ficou sabendo. E ele tá desesperado por um extrema. E ele ligou para o Carlos De Penha com quem trabalhou no Nacional de Montevidéu. Ele é formado no Nacional. Foi vendido muito cedo pro futebol inglês, né? Se eu não tô enganado, pro Middlesbrough. E depois passou pelo futebol espanhol e voltou pro Nacional. Onde aí trabalhou com o Cacique Medina. E ele ligou, né? Pro De Penha e acabou fechando essa negociação meio que relâmpago, né? Ele vem emprestado, com o passe fixado. Não sei o valor ainda. E o salário na casa dos 300 mil reais por mês. Chega pra ser um ponta esquerda, né? Apesar de não ser aquele cara do um pra um. É um cara de chute de longe. É um cara que faz muitas participações ali na área ofensiva, né? Então, é um cara que pode ajudar nesse sentido. Porque o Inter tem uma dificuldade até numérica com esse tipo de jogador. Então, ele tá chegando. 30 anos. Eu confesso que vi muito pouco dele. Tô pegando algumas referências. Mas, de qualquer forma, é um cara que joga pro lado esquerdo. Onde o Inter tem a necessidade, né? O David tá fora, tá lesionado. Mas, pode ser um ponta direita. Pode jogar David Tyson e o Carlos de Penha. Dependendo do rendimento que ele tiver aqui no estádio Beira Rio. Mas, ele está chegando, né? Por empréstimo, como eu disse, junto ao Dinamo de Kiev. Empréstimo até o final da temporada de 2022. Ele brigava por particularidade lá no Dinamo com o Vitinho, né? Que chegou a ser especulado no Internacional. E que deve fechar com o Atlético Paranaense aí na sequência da temporada. Pra gente fechar o nosso vídeo aqui, gente. Outro reforço que tá chegando e que eu já tinha falado pra vocês há um bom tempo aqui. É o zagueiro Vitão. 22 anos de idade. 1,88 de altura. Formado na base do Palmeiras. Multicampeão na base do Palmeiras. Passagem por seleção brasileira. Sub-17, sub-15, sub-20. E que tá no Shakhtar. O Inter tá desesperado por um zagueiro também, né? Todo mundo sabe. Afinal, o Cuesta tá fora dos planos e tá com uma gastroenterite aí que já dura três treinos, né? Ele não treina. Há quem diga que essa gastroenterite é, na verdade, uma negociação zite, né? Que ele tá procurando o clube e por isso não tá treinando. Mas, enfim, fica a palavra oficial do clube. E o Vitão tá chegando, né? Porque o Bruno Mendes talvez possa sair. O Moledo ainda é mais incógnita. O mercado tá sempre no departamento médico. E o Vitão está sendo a aposta. Talvez chegue outro zagueiro ainda. O Inter tava tentando o Marlon, também do Shakhtar, e acabou não conseguindo. Aliás, as negociações do Shakhtar, elas têm emperrado porque o Shakhtar quer emprestar somente até 30 de junho. Porque quer vender esses jogadores para o mercado europeu, que paga muito mais. Só que as janelas na Europa, na sua grande maioria, estão fechadas, né? E eles não têm um poder de investimento, já estão com o grupo fechado, aquela coisa toda. Mas devem abrir um espaço na sequência da próxima janela. Então, por isso, o Vitão tá vindo pra cá. Falta só a liberação do Shakhtar, né? Que não deve dificultar muito, afinal eles não estão jogando. Nem tem clima pra fazer futebol na Ucrânia. Então, de qualquer forma, o Vitão e o Carlos Epenha devem ser dois reforços que o Inter está anunciando aí. Quem sabe até hoje, nesta sexta-feira. Vamos ver se o Inter nos apronta essa, né? Gostou dos nomes? Deixa o teu comentário aí. Não esquece de dar o like no vídeo, de te inscrever e fazer o canal crescer aqui junto comigo. Volto à tarde com mais informações porque, como eu disse, o dia deve ser movimentado. Então, já ativa as notificações pra ficar por dentro de quando entra o conteúdo novo. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau.